Fantástico Exato Exatamente Eu queria só dizer uma coisa antes de tudo nesse vídeo Que esse vídeo é pro Abu E vamos logo Vamos logo pra Pra as novidades e as notícias e tudo de novo Que nós temos pra dizer pra vocês nesse episódio Aqui né Pedro Exatamente O cara até hoje Tá rodando aqui freneticamente naquela rua Qual que é o nome dele? Era o Bob? Peraí Bob, fica parado Não, era... Era o Bob? É um caminhão de serviço Eu não lembro É um cara que tá rodando freneticamente na ruazinha Do lado do meu... Eu lembro, eu sei E ele tá lá Nunca sai Mas na verdade isso daqui é um teste que eu tô fazendo com o Sin City Pra ver se ele é bem feito, tá ligado? Se o cara não desaparece E até agora Não, a gente tá me decepcionando Tô tocando uma música suspense agora, que bizarro Bom, Pedro Ah, peraí, Mansão do Prefeito O aprimoramento, olha que delícia A minha... A minha cidade tá indo muito bem, Pedro Muito bem Tipo, olha Vou mostrar pra vocês aqui É... A casa do prefeito, a Mansão do Prefeito Pra você fazer o update, né O aprimoramento Você precisa ficar 12 horas com a aprovação Mais de 80% Minha aprovação tá 81% Tá uma beleza e continua subindo Olha isso, cara Eu tô muito feliz E tem 70 mil habitantes na minha cidade Eu não preciso fazer nada Eu só ganho dinheiro E eu tô fazendo mais processadores A educação tá boa Tá tudo de bom nessa cidade Tá muito bonito, cara Aqui eu tô com 72 É... De aprovação É... Você tá... Isso daqui... Isso é na sua nova cidade, né? É... É na nova Do turismo Turismo, é Muito bom, é Falando nisso em novas cidades, né? Eu pedi pra vocês mandarem nomes pra essa cidade aqui Cruz de Águas Claras, né? A gente vai botar um nome bonito nela E vocês que vão escolher o nome Sim, eu peguei alguns nomes e botei no meu Facebook Pra quem não conhece facebook.com.br Fênix.brnf Passa lá, dá uma curtida Vai tá aí na descrição Você entra E aí, você vota Nos três nomes Ou mais Não sei ainda Que eu botei lá no Facebook E um deles O que for mais votado É claro, por vocês Vai ser o escolhido Pra ser o nome da minha cidade, né Pedro? Exatamente Exatamente Lembrando que os nomes já foram escolhidos É, não adianta repetir É, sim Então Espero que você tenha sido criativo, senhor E Contamos com você Para ter um nome lindo Para a nossa cidade linda Que já é uma Numa região linda, né cara? Primeiro Que a região se chama Cabrita Flamejante, cara Não tem nada melhor Não, e Eu acho que É incrível Eu acho que A gente não Não tinha pensado nessa meta Quando a gente começou Com a cidade pra gravar Eu acho que dessa cidade É o que a gente Melhor Tá mais bem sucedido, assim Desde que a gente começou a jogar Sim, com certeza Vou aumentar aqui o meu esgoto Porque tá complicado Até porque É, mas era também Por causa dos problemas na época, né? Agora o jogo tá melhor, então Tá, tá bem melhor mesmo o jogo É Agora tá mais tranquilo Tá um jogo jogável Sim Porque antes tava O que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tô fazendo A pesquisa Sobre o reator de Neutrons Na que tá em 24% No próximo episódio Já vai ter acabados daqui Garanto pra vocês Que no próximo episódio Eu vou deixar aberto assim Só pra ficar fazendo esse negócio E... Porque é muito chato Ficar esperando episódio por episódio E... Enquanto isso, Pedro Vamos às notícias Parece o Jornal Nacional, tá ligado? Agora, vamos às notícias Vamos às notícias Olá Ah... 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 Essa semana não teve muita coisa Na verdade até teve algumas coisas É... Foi um pouco parada Na verdade É... Foi um pouco parada Bem, hoje pelo menos... Hoje quando a gente tá gravando o vídeo O vídeo sai amanhã Sim... Foram anunciados os reviews de... É... De The Last of Us É... Ah, é verdade Eu vi Exato The Last of Us Interessante Nossa... Muitos 10 Muitas notas de máxima Muitas notas de máxima Nossa... Na moral... É engraçado, cara Falam muito desse jogo Mas eu não tô esperando tanto Por mais que eu acho que vai ser um jogo bom Eu não espero tanto E outro jogo que também falam muito E eu não tô esperando tanto É o Watch Dogs Só que eu sei que vai ser bom Agora... É... Eu prefiro assim Não criar hype pras coisas, tá ligado? É... Porque na maioria das vezes Eu crio um super hype Chega um negócio e não é o que eu esperava Acaba estragando toda a experiência Mesmo que o negócio seja bom Aham... Então eu prefiro assim de todo jeito É, não... É... Eu... Eu já não posso dizer o mesmo Apesar de fazer sentido o que você faz Eu... É... Eu creio muita expectativa É... Bioshock Infinite Eu não criei hype nenhum pro jogo Primeiro porque eu nunca joguei nenhum Bioshock E eu não era uma franquia que eu era muito interessado Aí... Falaram muito do jogo Falei, ó... Vou jogar esse jogo, né? Espero que seja bom E achei um jogo fantástico, sensacional Muito mais do que eu esperava que fosse Sim, sim... É, não... Acaba ficando uma experiência meio que surpresa É... Fica mais legal até É... 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 Mas eu não posso dizer o mesmo Porque eu sempre fico muito na expectativa O The Last of Us é um jogo que eu tô, tipo, esperando Hoje de manhã Quando começou a sair os reviews Eu, tipo, tava contando o tempo ali Pra... Vai ser liberado os reviews Enfim... E foi o que eu esperava, assim, mais ou menos Só 10... 10... 10... 10... Tem rumores de uma DLC aí É... De uma DLC que vai adicionar... Interessante... Deixa eu ver aqui... Eu tô com a matéria aberta aqui... Uma DLC que vai adicionar... É... Deixa eu ver... Que... É... Então... Uma DLC que vai adicionar... Casas de adoração... Casas de o quê? De adoração, né? Hã? Vai ter várias religiões, né? Hã? E... Mesqu... Pelo que eu tô vendo aqui... Vai ter a mesquita... Igreja... Templo... E centro espírita... Caraca, cara... É... E os lucros vão ser... Através de dízimo... Nossa... E você vai lucrar muito, né? Porque... Caraca... É nada como... Como religião pra ganhar dinheiro... É... Bota uma... Uma igreja católica na nossa cidade... E pronto... Você tá rico... Tá feito... Tá feito... Tá feito... Então... É... Não é nada confirmado... Assim como essa... Mas apesar de que... Essa DLC dos parques... Que foi essa última... Que a gente até mostrou já... Que tá aqui na nossa cidade já... Também começou com esses rumores... Assim... Alguns vazamentos do... Dos fóruns lá... Das imagens de divulgação... Parece que vazou em algumas lojas... E aconteceu a mesma coisa que essa DLC aí... Que... De casas de adoração... Enfim... Aí... Mas assim... O foco é mais... Vai ser mais um tipo de atração turística... Assim... Variando de cultura... De país e tal... Você criar um país ali... Com uma cultura... Ocidental ali... Enfim... Correto... É... Aí... Rumores dizem que vai ser isso... Vamos ver... Eu achei interessante até... É... Uma pegada diferente até... Na série Sin City... Apesar de que sociedades tinham... As paradas de igreja assim... Ah é... É... E de Sin City essa semana foi só isso mesmo... O patch 5.0... Que a gente citou no vídeo passado... Nada ainda... Não se falou mais nada dele... Mas a Maxis disse que estava próximo de ser lançado... Mas não foi essa semana... Ah... E o resto é esperar... É... Esse patch promete bastante mesmo... Sim... Realmente... Não vejo a hora dele... Estamos esperando... Porque agora o jogo já está estável... Então... A questão vai ser só... Melhorar o que... O que já está... Funcionando... Exatamente... E... Tem... Agora também... Semana que vem vai ter a E3, né? É... Nada mais nada menos... Quem não conhece... Quem é gamer e não conhece... Cara... Como assim? É... Cara... Muita expectativa... Muita expectativa... Muitas coisas novas... Essa vai ser... Assim... Tem... Eu diria que tem E3... E E3... Entendeu? Tipo... Tem algumas E3 que são boas... São normais... Aham... E... Que apresentam novos jogos e tal... Agora tem as E3... As E3... É engraçado... Tem alguns eventos da E3... Que são especiais... Porque vai mostrar a nova geração de consoles... É claro... É... E esse é o caso deles... Exatamente... Essa E3 promete muita coisa... Muita... É... Não tem como... Eu acho que assim... As próximas E3 também vão acabar sendo boas... Principalmente a do ano seguinte... Porque vai ser uma... Vai ser a primeira E3... Depois dos consoles lançados... Sim... Mas essa E3 vai ser uma E3 de muitas surpresas... Assim... A gente vai ter muita coisa nova... Pelo menos é o que a gente espera... A gente não pode confirmar nada... Sim... Sim... Mas sem dúvida... Acho que desses últimos anos... Essa E3 promete mais... Porque... A E3 de 2011... Não foi muito boa... De 2012... Também não... Então... Vamos ver como essa vai ser... Mas promete bastante... Aí... Nada mais... Que a nova geração aí... Pra... Pra dar um up... É... No mundo dos games... Porque... É... Nas E3 passadas... A gente presa... Já sétima geração... Aí... Ninguém esperava nada... Apesar de que teve muitos jogos que surpreenderam... Nesse ano... Bioshock Infinite... Tá aí... É... Foi um surpre... Bem surpresa... É... Outro evento que eu também tô esperando bastante nesse ano... É lógico que é o COT... O Game of the Year... É... A VGA... Eu quero ver qual que eles vão escolher... Tem muito jogo bom esse ano... Teve muito jogo bom... Vai ter... Mas eu te pergunto... O GTA V vai participar? É... Sem dúvida vai... Eu acredito que sim, né? É... E a crítica gosta muito de GTA V... Muito, muito... Então... O San Andreas não ganhou... Game of the Year, né? Não, não... Ele perdeu... Mas também foi um ano... Só que ele jogou um... É... Então... É... Hoje... Esse ano tem bastante concorrente... Assim... De cara a gente já tem o The Last of Us... O Bioshock Infinite... O Bioshock Infinite... E... Mas o que? De momento eu não lembro nenhum... Mas enfim... Vamos ter mais... Acho que no total... Ficam cinco concorrendo, né? Ao prêmio de Game of the Year... Então... Tem mais alguns candidatos aí pra vir... Mas de início... Parece que vão ser esses títulos mesmo... Não dá pra confirmar nada... Porque... Alguns títulos simplesmente não entram... Por exemplo... Ano passado... Uma curiosidade assim... Que Crysis não entrou na disputa de jogos com melhores graves... Então... Nunca se sabe... É por que Crysis não entrou? Eu não sei... Eu não sei exatamente o critério ali... Que foi tomado pra Crysis não entrar... Mas a Crytek parece que... Não sei... Eu não sei se é por envolvimento da Crytek... Que diz que não participa... Porque a Cry... Crysis, cara... A Crytek é uma empresa que... Fez uma engine foda... E Crysis é... O portfólio dela ali... Que aquela engine... Entendeu? Sim, sim... É... Realmente... Se eu parar pra pensar... É bem isso... Então... Talvez ela nem dispute... Assim... Tanto que ano passado... Quem ganhou o prêmio de melhores gráficos... Foi o Uncharted 3... Foi... O Uncharted 3 tem bons gráficos... Mas não superam... A qualidade final da Cry engine... Certeza... É... Ah... Bem... E é isso... Vamos esperar esse E3 aí... Tá próximo já... Semana que vem... Nossa... É... Tá chegando... Tá chegando aí... Quem... Que acompanha o E3... Vai passar aí nos sites... Não sei no que... É... Nossa... Vai passar aí... A internet vai estar... Não tem como você não ver basicamente... É... A internet vai estar aí num dado de informação... Exatamente... Então... E uma coisa interessante também... É... Assim como essa E3 vai ser... Diferente... Por causa de nova geração... Uma coisa que vai ser diferente também... Esse ano pra gente aqui no Brasil... Vai ser o Brasil Game Show... Porque tipo... É... A nova geração vai estar lá... Exatamente... É... O Nintendo Wii U tava na última BGS... Exatamente... Foi uma coisa que me surpreendeu muito... Porque a Nintendo... Da Sony... A Microsoft... E a Nintendo... A Nintendo é a menos presente no Brasil... É... E ela levou o Wii U... Tipo... De boa... E o stand foi bom... Teve várias amostras de console lá... É... Uma parada bem controlada direitinho e tal... Eu... Pra falar a verdade... Eu nem fui jogar o Wii U... Mas... Eu joguei um pouquinho do Wii U... Foi divertido... Foi... 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 É... E foi intrigante... Então esse ano... No Brasil Game Show... A gente vai ter a nova geração também... Então vai ser uma edição legal... Assim como essa E3... Vai ser diferente... Mas os eventos não tem nem comparação... Né... As proporções... Mas... É... Muito diferente... É... Mas... Vai ser a... Por ser a nova geração... Até o evento aqui no Brasil... Que vai ser o Brasil Game Show... Vai ser diferente também... Inclusive... O Fênix vai estar lá... Né Fênix? Vou... Vou estar lá... Vou estar lá... Já garanto pra vocês... Eu também vou estar lá... É... O Pedro vai estar lá também... Quem conseguir reconhecer ele... Vai ser tipo Deus... Porque o Pedro é um... É um mistério... É uma interrogação... O Pedro... E os ingressos já até saíram... Hoje eu vou até comprar... É... Então é isso... Então é isso... Tem tudo isso de novo... Já tô até na cidade do Pedro aqui... Vendo que o cara... É um cara que... Não pensa muito... Então ele fez uma... Usina eólica aqui... Cara... Compra-me a energia... Cara... Eu tenho uma cidade que faz energia... Sério... É... A minha cidade... Ela... 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 Ela espirra energia... Tá lá assim... De boa... Ela... Soltou... 20 megawatts de energia... Você não precisa nem pensar direito... Cara... E você tá com menos 40 de energia ainda... Cara... Você tá mal... Não... Eu... Mas não adianta... Eu tô comprando a energia da sua cidade... Entendi... Pra falar... Eu já estive comprando sempre... Mas... A gente sabe que... É... É complicado... É complicado... A gente conhece muito bem o Sin City... Mas... A gente fez pouco progresso... Hoje... Eita... Tá saindo o balão da casa do Pedro... Da casa do Pedro não, né... Da... É... Da casa do Pedro... Olha que lindo, cara... Ah, eu tô vendo aqui também... Que lindo... É um balão diferente como ele é... Ele é de coração... Ah, é de coração... Nossa, aqui tem dois... Tem dois balões... No ar... Olha, tem dois de coração... Noooosssss... Olha que lindo... Tem um que é uma tartaruga... Nossa... Eu não sabia que tinha essa tartaruga... Tem um que é um... Não sei... Uma nuvem... Você tá meio louco, cara... Não tem tartaruga nenhuma... Cara, tá pegando fogo ali... Do lado do seu... Do seu... Do seu aeroporto, cara... Cadê? Tá pegando fogo pesado numa casa ali... Ah, sim... Comércio... Ih, caraca... Tá pegando... Ih, começou a pegar fogo no aeroporto, cara... Já era... Toda a cidade... Mas... É isso... Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de SimCity, galera... Se gostaram, cliquem em gostei aí embaixo... E adicionem os favoritos... Se esse foi um vídeo um pouco mais curto, né... Mas... Também porque tinha tempo... Teve poucas notícias, né... Essa semana... Semana não teve muita coisa... Não teve muita notícia mesmo... Então... É isso, galera... Espero que vocês tenham gostado... E até o próximo vídeo de... SimCity... Um abraço... Falou... Falou...